Mas também fiz várias antenas, agora já tudo liberado pra poder ir pra lá ou pra cá rapidinho Tem que ficar me estressando Tem que ficar correndo mil quilômetros E que podia ter uma loja de bebidas por aqui O pinguim tem atiradores por aí Pra me aproximar despercebido, devo neutralizar em silêncio esses atiradores É um desafiador forasteiro desse ano, um cara aí, Budinsky Ah é, ouvi falar dele, um grandão falador, chamam ele de choco, chocante, alguma coisa assim Isso mesmo, espera aí, não vão deixar os... Tchau Ia, tenho que ligar pro meu agente de apostas Isso tem que ter matado ele Tô matando seu amigo, querido Atirar nele até matar Vambora Cara Olha lá ele Meu dia de sono Parece de fumaça Peguei ele, peguei ele Agora estamos atrás de você, gostou? Todo mundo longe, vou mandar ele pro inferno Se a gente vacilar ele ganha, agora se mexam e achem ele Caralho, estou quase morto Desarmado, maluco Tchau 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 Eu tenho que botar proteção contra a bala, hein Caralho, cara, me fuzilou, me fodi Vamos lá. Vamos lá. Só observando os malucos. Depressa antes que ele fuja! Alguém aí? Vamos! Não perca ele de vista! Atrás dele! Ele tá na fuga! Não perca ele de vista! Parece que alguém trouxe um morcego pra uma luta de facas! Eu vou te abrir! Não perca ele de vista! Não perca ele de vista! É por isso que você pode... Quer me pegar? Vé! Isso! Eu preciso de alguém pra limpar o Vectório! Ah! 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 E não pensem que eu não percebi quem não apostou em si mesmo! Ou vocês são mesquinhos ou não têm autoconfiança! Qualidades e desejáveis as tuas! Eu dou um jeito em vocês depois do torneio! Mas vamos começar! A última palavra... O pinguim organizou um tipo de torneio de lutas! É pra lá que eu tenho que ir! Tô indo! O pinguim está fechando o material por conta do... Não é fácil de encontrar esses tinhas! Especialmente nesta cidade! Mas tornei... E que o respeito também pode ser com o... Então por que não... O Mucê me deu as caras! O clínico deve ser com o... Além dos cont그렇os! Ao mais ou menos vendedores, Tornei! O pé e a pasta e tem uma peça mudança! те! Um bom deslubaquinho! Saber que você já era! Agora sim. PAU! Pensa concluída, foco flutuante, que porra é essa? Comente o Dani deixa o tempo mais lento quando o medidor de combo chegar a 12 PAU! 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 Chega dessa... Oi, desculpem. A menos que este navio fique no início do canal, preciso de um vamos lá. Vamos desce! Agora, agora, para anunciar a água. Essa é uma briga de água. Deve ser minha noite de... Seja o que for, não fui eu! Seja o que for, não fui eu! Seja o que for, não fui eu! Não é graças a maioria de vocês, mas não está começando a ir para o sol Como é que eu solte? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O morcego não pode cair na água se ele morre. Vamos. Já vi garotinhas com mais ganas. Acabou certo, rapazes. O resto de vocês, futuros perdedores, vão ter que passar vergonha sem mim. Deus sabe que vocês conseguem. Eu tenho negócios pra cuidar do escritório e não quero ser perturbado. Parece que o pinguim estará no escritório. A Tracy deve saber onde é. Eu farei com que ela fale. Vamos lá. 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 Aqui, vamos lá. Nossa, que paro, pra que não parasse, até porque eu fui duas vezes, duas vezes tava saindo, caralho, se não para, como é que eu vou parar? Então, vamos lá. Agora, esse é um velho do mal, do mal mesmo, e ele merece boas-vindas apropriadas, não é, rapaz? Você me poupou muito trabalho vindo aqui, Batman. Vou matar você, depois vou dar um choque no seu coração, e matar você de novo. Não sei se é nesse bate, mas tem um bate que o cara, tipo, apanha e dá um soco só aí. Estou atrás do Máscara Negro. Onde ele está? Não estou aqui pra falar. Estou aqui pra testar o maço. Esta é a sua última chance. O Máscara Negro deve estar louco pra dar 50 milhões. É esse mesmo. Quem vai me mostrar onde o pinguim está? Certo, seus inúteis. Hora de fazer por merecer a janta. O cara tomou um filho. Foi sua mãe que ensinou você a lutar assim? Isto vai ser triste. Rapazes! Lutar assim acaba com a reputação do fogo forte. Agora ficou ruim. Aê! Vocês são um monte de miseráveis. Ele vai pro chão. Se vocês, Vermes, deixarem ele chegar no fogo forte, vai ser a última coisa que façam. O bicho está pegando. Ele está atrás do fogo forte, rapazes. Vamos garantir que ele não acha ninguém. Isso vai me dar uma força. O que vocês estão esperando? Ele está indo atrás do seu chefe, rapazes. Vão deixar ele? Feliz Natal! Que inferno! Vocês são uma decepção. Procacia no entrar. Alguém tem um fogo forte sobre o que vem por aí. Deve ser minha noite de som. Mas nada. Vamos mostrar com ele. Bom dia! Agora eu tô com medo. Vamos! Hoje eu vou. Que citade! Eu desisto, com bandeira branca e tudo. Só para agora. Onde está o favor? Não vou te falar nada. Eu desisto, vou te falar. Eu esmago sua laringe, como vai ser? Tá bom, tá bom! Tá fácil! Ele está no escritório. O único caminho é pelo teatro, do outro lado do cassino. Mas você não vai passar da Tracy. A Tracy não é um problema. Foi melhor que o último interrogatório. Toque melhor em sua técnica defensiva, me encerrando desvio de lâmina com um golpe. Eu vou fazer isso aqui para eu quero botar um... Não tomar mais dano nenhum. Esse idiota não sabe de nada. Minha chance de achar o Máscara Negra é o Pinguim. Por aqui. Just a Ripple. Caralho, é muito fraco. Eu não lembro qual jogo que era. Agora que eu lembrei o que era nesse jogo. O cara, eu não vou te matar! Não sei o que! O cara chega... Tomou um soco lá. Tomou um chute no cara, né? Põe um só também. Não ganhei tempo. Cheguei perto dele. Desmaiou. Um... Um... Zero...